O Honda Civic Type-R é um dos mais icónicos hot-heads e esta quarta geração não está aqui para cumprir o calendário. De todas as gerações que chegaram ao mercado europeu, esta é de longe a mais agressiva e que mais se destaca da versão normal do Civic. Com este spoiler dianteiro em preto, guelras e saias laterais também em preto, difusor traseiro também em preto, 4 saídas de escape e esta asa traseira, quer dizer, para ficar igual ao Civic do Tiago Monteiro do WTCC só lhe faltam mesmo os autocolantes. É que low profile aqui são mesmo os pneus. O Type-R com este visual só passa uma mensagem. Não estou aqui para brincadeiras, portanto é bom que cumpra. Então vamos aos números. O motor WTEC 4 cilindros com 2 litros de cilindrada é agora turbo e produz 310 cavalos às rodas denteiras. Tem também 400 Nm de binário que estão disponíveis logo a partir das 2500 rotações por minuto. Para um motor WTEC que estamos habituados a rotações sempre altas, este produz agora a potência máxima logo às 6500 rotações por minuto. Perdeu-se também o grito do WTEC atmosférico, mas ganhou-se o sopro do Wastegate sempre que levantamos o pé do acelerador. Há quem goste, há quem não goste. Eu por acaso até acho uma certa graça, acho que só vem aumentar o folclore deste Type-R. Agora, nota-se perfeitamente que este motor está fortemente turbinado, comparado com os motores turbo atuais, nota-se muito leque quando aceleramos, mas mesmo aí eu acho que faz parte do drama necessário deste Type-R. Se a entrega da potência fosse mais linear eu acho que não tinha tanta graça. No dia-a-dia tem todas as vantagens de um Civic normal, quatro lugares, uma bagageira com quase 500 litros de capacidade, sensor de estacionamento, câmara traseira, bancos confortáveis, etc, etc. Portanto, apesar de ter este ar super agressivo e desportivo, passa bem pelas lombas, desníveis e portanto não temos que andar assim com mil cuidados. A caixa e a embreagem são leves o suficiente para não cansarem no cotidiano. Já a direção tem aqui algum peso que na minha opinião é excelente, mas que pode se calhar haver quem prefira mais leve para a cidade e para os estacionamentos. Agora, aspectos negativos, sim, porque também os há. A suspensão é firme, muito firme, aliada à jante de 19 polegadas embrulhadas nos pneus 235 barra 35, já estão a ver para onde é que isto vai, não já? Os buracos na estrada tornam-se crateras. E se por azar cliquem no botão mais R, segurem-se bem ao banco. E bebidas no porta-copos, esqueçam. É o equivalente a uma tarde bem passada num qualquer parque aquático no Algarve. É água por todo lado. Mas agora, falando de coisas sérias, quão dinâmico é este Type-R? Muito. A sério. É muito dinâmico. É desafiante, é divertido e muito orgânico. Antes de mais, faz 5.7 segundos do 0 ao 100. Velocidade máxima, 270 km por hora. Portanto, em linha reta, não desilude. Em curva também há problema, porque temos uma suspensão super firme, que mantém a carroceria sempre nivelada. A direcção é super comunicativa, se bem que leva aqui com um torque steer, que não é brincadeira. Mesmo com a autoblocante, os 310 cv acabam sempre por interferir aqui na direcção. A caixa de 6 velocidades manual é cortinha e mecânica. A única queixa que eu tenho é que a manet está assim um bocadinho longe. Mas podia estar, se calhar, uns 5 cm mais perto de mim. Os bancos, que são super confortáveis, têm também imenso apoio lateral para as curvas. Se bem que eu gostava que fosse um bocadinho mais baixo. São muito altos, eu sim muito em cima e gostava-me de sentir mais dentro do carro, mais bem sentado. Os travões com pinças de 4 êmbolos travam muito bem nos discos perfurados e têm um excelente feeling ao primeiro toque. Aqui do lado esquerdo tenho um botão mais R, que basicamente altera o mapeamento do binário do motor. A direcção e amortissores da suspensão ficam também mais firmes. Mas eu, na minha modesta opinião, usaria este modo apenas em circuito. Portanto, mais R off. Com um preço de quase 40 mil euros, e que nesta versão passa para os 42 mil, que é a versão GT, eu acho que para o tração dianteiro mais rápido e Nürburgring não é nada caro. Nesta versão GT temos ainda um avisador de colisão. Portanto, nada de ir para a Vasco da Gama fazer picanços, porque se vão no cão de dar de alguém vão o caminho todo a levar com alerta visual e sonoro e se calhar pode se tornar um bocadinho irritante. Mas também, com uma velocidade de ponto de 270 km por hora, eu acho que não é haver muito hot hatch que vá à frente deste Civic a fazer condar. Portanto, estou na boa. Agora, perdoem-me os fãs do Type-R, mas eu continuo a preferir o Megane Trophy 275. Porque, a meu ver, tem uma melhor entrega da potência, é mais envolvente e a suspensão é mais usável durante o dia a dia. E vamos a ver agora com o novo Megane quando é que virá uma versão Trophy para ver se conseguem roubar aqui o título de tração dianteira mais rápido na pista alemã. Portanto, em jeito de conclusão, eu acho que a custar cerca de 40 mil euros não nos vamos sentir assim odiados cada vez que passamos por alguém na estrada. As pessoas olham para nós e saludam-nos. É que basicamente somos um tonto, um louco, que teve a coragem de comprar um carro destes. Porque nos queremos divertir e não temos medo de dar nas vistas. Quando se compra um hot hatch discreto, eu acho que temos de estar constantemente a provar que o nosso carro anda de caraças. Com este nem vale a pena. Basta estar estacionado e toda a gente já percebeu que deve ter para ir 300 cavalos e fazer mais do que 250 km horários no céu de ponta. Portanto, é um descanso nisso. Mas para não ficarem tristes com o facto de eu preferir o Megane, como se isso importasse para alguma coisa, vou ter agora com dois proprietários de gerações antigas do Type-R e medir-lhes o pulso, ver o que é que eles acham desta nova geração. Estão malta, está tudo bem? Tudo bem. O que é que vocês acham da minha máquina? Eu acho que é espetacular. A máquina está... É diferente. Está forte. Muito à frente. O que é que vocês acham deste design agora mais arrojado que o vosso? Será se calhar um bocadinho mais conservador? Será mais... Isto choca-vos? Não vos choca? A mim não me choca. Não? A mim também não. O símbolo vermelho tem sempre qualquer coisa... Dá aquele ar mais agressivo. Aquele ar... Esta asa e estes quatro saídas de escape, o que é que vos diz? A asa, pelo que eles dizem, tem função. Tem função, sim. Tem função e em combinação com o difusor traseiro. Eu acho que combina bem. Eu gosto de tocar no seu... Faz a diferença também. Para o modelo normal, a sua agressividade acho que... Eu gosto de ver. Acho que tem a ver mesmo com a agressividade toda do carro. Os capos... Ser os quatro ou ser dois não me faz tanta diferença. Embora não desgosto de ver... De viver. Uhum, uhum. Agora só mesmo vendo o ronco, não é? Estão aqui à frente. Agora, este motor é turbinado, não é? Temos agora... Deixámos ter um VTEC atmosférico. Para ter este VTEC com turbo. Já faz 300 cv. Deixámos, acham que vai matar aqui um bocadinho a alma da onda dos VTECs... A mística do Type-R. Dos motores gritantes com quase 9 mil rotações. É diferente, não é? Mas, face à concorrência, eu acho que a onda teve que... Teve que acompanhar a tendência, não é? Dos motores atuais, não é? Acho que foi mais por aí, acompanhamento da tendência. É. Embora sinta falta... Há sempre falta daquele ranger das 8, 9 mil rotações. Exatamente. Acredito que sim. 8 mil, 9 mil rotações... Mas era inevitável. É como ele disse, era inevitável. Não é uma coisa que vos choque, não é? Não me choque. Não ficam assim muito desangados com a onda por... Claro que um verdadeiro... Purista. Vai sempre dizer que... Exatamente. Antigamente é que era, não é? Exatamente. Vai ser assim por assim. Mas, eu acho que isto é evolução. Vai ser assim por assim. E a onda tinha que acompanhar, de qualquer das maneiras. Então olhe, se calhar agora convido-vos a cada um de vós a dar uma voltinha só para experimentarem o que é que é o... O... O Civic Type-R em modo Turbo. Modo Type-R. Para vocês verem se ficam muito tristes ter um carro atmosférico ou não. Ok? Vamos lá. Vamos embora? Vamos lá. Vamos embora. Ah, pois é. Então assim, primeiro choque. Ui. Para ali ou para ali? Sempre aqui. Puxa bem? Puxa bem para o banco. Puxando aqui de quarta, depois ele puxa logo com meio forte. Portanto, a andar normal, ele é relativamente dócil, mas ali a partir das 3.000... Uhum. O binário máximo... O binário máximo das 400N está logo a partir das 2.500. Portanto... Pronto. A partir daí já se nota alguma forcinha. Sim. Sente-se realmente uma força a puxar. Pronto. E relativamente até pelo menos às 7.000. Uhum. Senti... Não senti falta de força. Senti ele a puxar realmente forte. No meu, que é a primeira geração. Uhum. O que sinto realmente é... Até às 6.000 é o motor mais ou menos convencional. Uhum. E depois das 6.000 é que o meu... Realmente... Acorda. Acorda. E se sente toda a potência até às 8.000. Pronto. Este aqui tem logo disponível. Mais cá de baixo, né? Claro. Mais em baixo. E daí sente-se uma linearidade diferente. E sentiste assim muita saudade do teu barulho, do teu VTEC? Ou este tão intertido com a potência? Também gostei. É? Também gostei. Não tinha... Pronto. Ao vivo ia sentir a produzir. E gostei do rumo. Primeira importância indo o turbo. Uhum. É pá, isto é outra coisa. Isto é completamente diferente. Isto, pá, quando o turbo entra... Melhor estás atento. Igual fazemos o gancho lá direto. É notório. É? É? Não tiveste saudade das 9.000 rotações quase. É pá, não tiveste saudade, sabe porquê? Porque eu nem me lembrei das 9.000 rotações. Exatamente. Ok. Isto quando tu... Quando tu... Quando tu vais com... Quando sentes tipo este binário... Uhum. Tu... Pá, não te lembras das 9.000 rotações. Pá, isto é espetáculo. Portanto, a Honda fez um bom trabalho e prestava no turbo e... Vamos lá esquecer as altas rotações. É pá, eu para mim... Está esquecido, não é? Está esquecido. Pronto. E foi isto. Portanto... Pá, adorei. Porque isto é mesmo bastante, não é? É pá, é um feeling diferente. Portanto, eu acho que se os proprietários não ficaram chateados com estas mudanças todas, eu acho que os novos clientes também certamente não ficaram chateados, não é? É pá, eu disse... Quase que o Capo gosta de dizer que eles nem se vão lembrar... Nem se vão lembrar nunca. ...das 8.000 rotações. Pronto. Está cheio. Está cheio.